Olá, eu sou Luísa Morato e esse é o Minuto Futura. O Exame Nacional do Ensino Médio 2018 acontece nos dias 4 e 11 de novembro. O primeiro domingo de provas também é o dia do início do horário de verão. Por isso, se o seu estado for afetado pela mudança, não esqueça de adiantar o relógio em uma hora. Além disso, saia cedo de casa e planeje bem seu percurso até o local de prova. O endereço pode ser consultado no cartão de confirmação da inscrição. Disponível na página do participante, a confirmação também pode ser acessada no aplicativo oficial do Enem. Para fazer a prova, é necessário um documento de identificação original, oficial e com foto. Versões eletrônicas de documentos não são aceitas. Os candidatos devem usar caneta esferográfica de tinta preta com tubo transparente. É permitido levar alimentos para consumir durante o exame. Saiba mais em futura.org.br. Boa sorte e até a próxima!